Você está procurando baixar o Photoshop, mas não consegue, está achando muito caro para fazer a aquisição dessa ferramenta que é muito importante para quem quer trabalhar com design, thumbnail, projeto de divulgação, qualquer coisa que você queira fazer aí, edição com imagens. A gente sabe que o Photoshop é a melhor ferramenta que tem aí no mercado para fazer esse tipo de trabalho, mas a gente sabe também que é um pouquinho complicado ter que recorrer a softwares alternativos. Mas eu tenho aqui uma alternativa excelente, independente se você usa Windows, Mac ou Linux, vai funcionar em todas essas plataformas. Aqui eu tenho um projetinho, por exemplo, vou mostrar para vocês, com várias camadas, inclusive usei aqui na lateral, vocês podem ver várias camadas, vários efeitos na imagem e eu vou estar modificando ele através desse programinha que vai rodar no navegador de vocês que tem exatamente as mesmas funções do Photoshop. No caso aqui, eu estou com o Photoshop, claro, editei tudo aqui pelo Photoshop, mas esse mesmo projeto eu vou salvar ele aqui e vou abrir ele nesse programinha que eu quero mostrar para vocês. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho e ele vai ficar salvo no formato PSD, formato padrão aí do Photoshop. Vocês vão simplesmente abrir o navegador de vocês aqui e no Google vocês vão digitar fotopeia igual eu escrevi aqui e o primeiro que aparecer é que vocês vão abrir o site. E está aí, é totalmente gratuito gente e vocês podem ver aqui embaixo na parte inferior que vocês têm a compatibilidade com os arquivos do Photoshop, do Illustrator e ainda outras ferramentas PDF, GIMP, do Sketch. Aqui no caso eu vou abrir o mesmo projeto que eu acabei de salvar ali na minha área de trabalho. Vou abrir minha área de trabalho aqui e vou puxar o meu projetinho que eu acabei de salvar aqui para vocês. Vou botar aqui para vocês, fotopeia teste, vou simplesmente puxar ele aqui para dentro do navegador. No caso aqui eu estou usando o Google Chrome, mas pode ser com qualquer navegador, mas eu recomendo o Google Chrome. Aqui eu tive o melhor desempenho. Pronto, está aberto aqui o projeto mesmo que estava aberto lá no Photoshop que eu editei, acabei de salvar e vou estar modificando ele aqui e vou aumentar a velocidade aí para vocês verem como ele é eficiente. Vocês viram o que eu mexi nas camadas? Aqui eu adicionei de novo uma camada que eu tinha por cima anteriormente, deixa eu só colocar aqui por baixo, colocar esse gabinete aqui por cima dessa camada com efeito, mais por baixo. Aumentar um pouco a capacidade desse efeito, luz linear, a gente pode mudar aqui, inclusive aqui para mostrar também os efeitos de glow, por exemplo, que eu fiz aqui, o brilho externo. Tudo isso aqui está disponível aqui também, a gente consegue desabilitar e habilitar ou mudar o efeito também, está no modo dissolver, a gente pode colocar no modo normal com efeito de brilho diferente. Mudar aqui a cor do glow, colocar aqui o roxinho para ficar no mesmo estilo ali da outra cor de fundo, beleza? Então, percebam aí que a gente tem todas as funcionalidades sem problema nenhum, eu não me apurei em nada aqui, também tem as sombras, né? Enfim, ó, quer dizer, colocar sombras, os contornos para as letras, por exemplo, aqui é o meu texto, ele está com os efeitos relevo, então, ele está com o efeito de relevo aqui do bisel interno, e a gente consegue aumentar, modificar, olha ali, ó, o texto passo a passo ali vai mudando, conforme a gente vai alterando aqui a questão desse relevo, bem bacana mesmo. E aí, todas as funções, basicamente, tudo que eu consegui encontrar aqui tem igualzinho no Photoshop, pelo menos para o meu uso aqui, bem de boa. E aqui, terminado o projeto, gente, eu posso estar salvando aqui, então, tanto no formato PSD, que eu posso estar abrindo depois no Photoshop, mais futuramente, se eu precisar, e também eu posso salvar, exportar aqui como PNG, os principais formatos todos aqui, JPEG, GIF, MP4, PDF, E ainda tem mais opções aqui, uma infinidade, eu vou salvar aqui como JPEG, e vamos ver se tem, tem até algumas opções aqui, que tem também no Photoshop, que é da qualidade, da exportação, do tamanho que a gente quer, e eu vou estar 60%, vou colocar aqui em 90%, para não ter perda de qualidade, beleza? A gente já pode dar um nome também, a hora que a gente vai salvar, e vou dar um salvar aqui, ele vai baixar aqui, o nosso navegador, como se fosse um arquivo da internet, bem simples assim, dá dois cliques aqui, como vocês podem ver, bem tranquilo. Outra coisa interessante aqui, pessoal, se vocês estiverem usando o Chrome, vocês podem criar um atalho, facilmente, clicando aqui nos três pontinhos, no canto superior direito da janela aqui do Chrome, vocês vão aqui em mais ferramentas, e criar atalho, e aqui, vocês podem nomear esse atalho como Fotopeia mesmo, ou Photoshop, só para dizer ali, na área de trabalho, que vocês têm o Photoshop, abri como janela, a gente pode deixar aqui, selecionado, e é como se fosse um programa, que a gente vai ter aqui sempre, no nosso, olha só, fica muito mais interessante, fica como se fosse um programa mesmo, então aqui na minha área de trabalho, vocês vão ver aqui, Photoshop, claro que está com o símbolo aqui do Fotopeia, mas eu coloquei só, para ficar mais intuitivo, para quem for usar o computador, a gente vai dar dois cliques aqui, no ícone do Photoshop, e vai abrir aqui, ó, como se fosse um programa mesmo, de computador, sem aparentar aqui, aquelas abas de navegador, né, então fica até mais interessante ainda, muito bacana. Então, pessoal, não custa nada você tentar usar aí, e ver se atende, a maioria dos tutoriais que vocês vão ver de Photoshop, você consegue usar da mesma maneira, e aplicar aqui no Fotopeia, usem então, e deixem um comentário aqui, do que vocês acharam dessa ferramenta, se realmente, ela substituiu perfeitamente o Photoshop, para o uso de vocês, beleza? Espero que tenha ajudado vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, deixem o like para ajudar, se eu ajudei vocês aí, e se inscreve no canal, que eu sempre estou trazendo mais conteúdos relacionados à informática, hardware em geral, beleza? É isso aí, se você gosta, se inscreve. Falou, até a próxima, valeu!